Dá uma banana, Spark, que eu pego na tua banana, dá aí. Dá um tomate também, vai, eu aceito tomate, dá um tomate. Mr. Gibbs, você não é mais meu único Gibbs. Ó, o Gibbs tá aqui dentro. Eu nem vi ele, né, porque ele tá bugado, olha. Uhum, uhum. Ai, que bom de dinheiro, eu já sei. Eu já gastei muito dinheiro nesse jogo, me arrependendo em jogo, mano. Senta na fogueira, vai, vai, vai. Senta na fogueira, vai, vai, vai. Senta, gente, senta, senta. Se eu jogasse ainda. Que bonitinho, meu Deus, todo mundo aqui. Senta, Capi, Capi. Não, não vou, Chate, não, 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 não. É conteúdo? Ah, o único cara que não tá aqui foi o que eu matei sem querer. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Mas também ele morreu com uma bala. Olha pra ele bom rir. Que que é 50 reais perto de tantas pessoas que você vai fazer feliz comprando a skin? Quem que vai ficar feliz com que eu comprei uma skin, mano? Essa buguinha. Eu, Chate, para, mano. Eu não vou gastar, mano. Eu nem jogo esse jogo, velho. Na moral, eu enjoo desse jogo muito rápido, mano. Eu não vou gastar. Eu já gastei 200 conto na vela. 300, sei lá quanto foi essa porra, mano. Ah, cospe no copo e vai me dar pra beber ainda? Ah, não, deu pra caveira. Tá safe, então. Hum. Ah, não, 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 não. Essa skin é rara, depois não volta mais. Para não falar isso, mano, que eu compro. E a história do padeiro... Cara, um padeiro não compraria um tom que ele não vai usar, uma farinha que ele não vai usar, por quê? Porque ia estragar, ia ser desperdício, tá ligado? Um padeiro compraria uma farinha que ele não ia usar? Acho que não, né? Voltei, e aí, o que a gente tem que fazer? Isso é um navio... Ah, eles chegaram, é o navio deles, é o cara que eu matei sem querer, mano. E aí, notizeira, desculpa, mano. Foi uma só, mano, como é que eu pede desculpa pra ele, mano? Desculpa, mano. Não aponta pra mim, não fui eu, mano. Para, não fui eu não, mano. Aponta pro Alan, aponta pro Alan, vai. Para de me apontar, gente, não fui eu que fiz isso. Não fui eu, cara. Vai andar na prancha, vai andar na prancha. Não vou, para de me apontar, mano. Vai andar, vai andar na prancha. Para, mano, o Paulo não sabe apontar. Até o sabuguinho tá apontando, mano. Para o sabuguinho, não é pra mim, mano. Eu vou sambar, eu vou sambar, mano. Eu vou sambar, vem, vem então. Vem, pelo pai, pelo pai. Tela, tela. Larga meu gato, Guilela, larga meu gato. Tá dando até lag, mano, a sambada dele, velho. É, o Edvaldo tava voando, mano, doido. Tá, calma, vamos prestar atenção então. Posso ler? As Crônicas do Capitão Jack Sparrow. Façam as aventuras do coração do homem. Um diário de Josh M. Gibbs. Esse é um diário repleto das minhas mais agradáveis lembranças. Eu, Josh M. Gibbs, um canalha que passou os melhores anos levando a vida de pirata ao lado do homem mais livre nas águas. Jack Sparrow é uma água como nenhuma outra. Alma, na verdade. Tramando, mentindo e sempre afrontando alguma coisa. Ele é o pirata mais honesto que já conheci. Assim que fizer em algum lugar dá pra saber exatamente o que ele quer. Só nunca se sabe como ele planeja conseguir. Com conversa sobre seus pés e as velas negras soprando em cima num lugar onde Jack não possa ir até agora. Jack precisará de mais do que apenas minha palavra para confiar naqueles que navegam por essas águas. Por isso é você e não eu quem deve encontrá-lo. Mostrará ele que o seu aviso foi praticamente feito para piratas como Jack Sparrow. Os contos dele provarão. O Pérola Negra é o companheiro mais fiel do Jack, o navio mais rápido dos mares, levando o capitão de um horizonte ao outro, desde que ele era um menino. O Pérola já passou por muitas provações. Perdido, afundado e encontrado de novo. Um navio e trânsito. Portuga é uma cidade fundada nas noções de liberdade e polia. Um paraíso pirata contanto que você aguente o fedor. O Jack fez algumas amidades rápidas aqui, mas também a quem o explante com a mesma velocidade. O sangue da Isla Tesouro. Um porto cheio de tesouros e muitos lobos do mar correram para aclamá-los. A vida de pirata em poucas palavras. O Jack aproveitou a ganância dos outros piratas, se esgueirando por eles para conseguir o que queria. Risa de Muerta. Hector Barbossa traiu. O Jack roubou Pérola para buscar um antigo tesouro aqui. Ele foi amaldiçoado com a vida eterna, apesar de ser difícil mais de vida. O destino sempre guarda sua furia mais severa para as almas mais gananciosas. O Baú da Morte. Jack buscou o coração do David Jones com quem tinha uma dívida de sangue. Destino do coração significaria ser libertado dessa dívida, deixando o Jack livre para pegar onde quisesse. Tia Dalma. Uma moça realmente estranha, mas uma aliada poderosa. Ela ajudou o Jack mais vezes do que posso contar. Quando o Jack devia... Quando o Jack devia pagar a dívida de sangue com o David Jones, subimos o Heidel em busca de sabedoria de uma velha amiga dele. Calypso. Calypso é o mar. Presa por piratas que tentaram domá-la. Sua furia quase condenou todos quando ela se libertou. Cara, não acaba essa porra. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Cara, eu acho que a música é grande. Não, cansei de ler. Vai, vambora. Eu acho que tem um resumo de todos os filmes. É, então. Parece mesmo. Onde é que eu tenho que ir? Eu nem sei onde é que eu tenho que ir. Alguém sabe onde tem que ir? Segue a bússola aí, mano. No barco, mano. Segue a bússola. Segue a bússola. Vamos. Ah, tem que ir na alma da morte de novo. Nem sei porque eu tava lendo essa forma. Vamos. Oh, dá pra fazer carinho nele. Ué, a lore, véi. A lore. Caraca, pô. Não, eu não vou comprar a skin. Cês são loucos. O que, Cap? Descobri o rápido, pô. Descobri que dá pra fazer carinho no animal. Nossa. Eu tô ligando, eu tô ligando hoje. Um pau tá em outro nível, né, mano? Ah, mano. Por que, cara? Nossa, o cara vive num outro nível de... Ah, eu já sou pago já, mano. Cês não podem ficar me desmerecendo assim, mano. Ó, ninguém tá desmerecendo. Tô zoando, caramba. Foi só pra fazer referência ao que cê falou agora há pouco que eu nunca tinha dito. Vai, mano. Levanta as velas aí. Eu tô com preguiça, mano. Fala pra cês. O cara podia botar um helicóptero nesse jogo, né? Que porra, né, cara? Na moral, mano. Demora muito, né? Na verdade, eu acho que demora muito porque vocês não ajudam. Chegou outro navio. Corre, gente. Vai. Por isso que demora muito. Aí, ó. Eu levanto as velas sozinha. Eu levanto as velas sozinha. Ninguém me ajuda a levantar as velas pra gente poder virar o barco sem bater. Tem outro navio que chegou, mano. Tem um naviozinho ali na direita. Ah lá, o Vilela me ajudou. Obrigado, Vilela. Obrigado, viu, meu príncipe. Finalmente. Metei o pé, inclusive. Não, o cara só reclama. Um monte. Ô, Vestido, é difícil não reclamar, né? É bem difícil, né? É, o cara não vê as coisas boas da vida, só vê os defeitos. Com vocês é difícil ver alguma coisa boa, né? Não, a história do samurai não condiz aqui, não faz nem sentido. Aqui é a história do ajude para ser ajudado. Já ouviu essa história? O cara travou. Alô, vai. Meu PC tá morrendo. Vai, que pena. Que pena, né? Que pena. Agora não vai conseguir puxar a vela mais. É. Agora vai lá puxar a vela. Não vai mais. Pois é. Podia ter puxado enquanto tava jogando. Vou latir. Vou latir. Para de apontar pra mim, Vilela. Eu vou cometer o dedo, caralho. Vai, vai, vai. Coloca... Solta as velas. Nossa, calma aí. O Sol caiu. O Sol caiu. O Sol caiu. Tá brincando, o Sol caiu. Bora, vai. O cara tem um pastor alemão, mano. Pode ir, pode ir. Relaxa, relaxa. Fica tranquilo. O Lucão, o nome dele é Lucão. Ai, deixa eu ver. Quero ver. Pega o Lucão aqui, mano. Ele fede. Ele fede o quê? Ai, que bonitinho. Calma, a gente vai ter que pegar outro portal? Vamos, é o mesmo, na verdade, né? Você não presta atenção na história, não, Paulo? Não. Ah, mano, na moral, velho. Vira pra direita, a gente vai bater no cu ali, mano. No cu? Direitinha. 20 graus pra direita. 20 graus. Será que eles vão estar no nosso barco com a gente? Acho que não, né? Pra eles não tem nada aqui, eu acho. Adeus, amigos. Foi bom conviver com vocês. Acho que eles não vão com a gente, não, mano. Eles não vão com a gente, não. Eles estavam se mexendo e... Ixi, será que eles vão? Não, vão nada, vão nada. É nóis só aí, ó. Acabou. Eles vinheram. Não, vieram nada, só nóis. Poxa, agora não tem mais ninguém pra trabalhar nesse barco, mano. Como é que bota essa pôr esse periquito chato, mano? Poxa, pior que é verdade, né? Gente, nossa, o barco tá afundando. Não, calma, ô Blue. Tô falando sério isso. O que aconteceu com eles? O barco sumiu só. Acho que o barco só sumiu, mano. Aqui nem dá pra mexer o barco, né? Ele vai sozinho mesmo e é isso aí. Ô gente, é missão repetida? Que porra essa? Não, cara, que a gente vai resgatar o Jack Sparrow aqui, né? É, aqui no mundo dos mortos. Ah, de novo? Pera, de... Matar, a gente vai ir pra Tortuga agora. Mentira, a gente vai pra Ilha Fantasma, mano. Olha lá os barquinhos vindo de novo. Calma, gente. Dejavu, né? É, então. Deixa eu pular, se eu pular. Não dá pra pular, não dá. Não, é possível que seja Dejavu. Gente, tem um gato aqui na minha frente, mano. Ele tá meio estranho. Aonde? Não é meu filho, não, né? Eu tô fazendo carinho nele, mano. Eu tô fazendo carinho nele. Ah, então é você que tá dentro de mim? Ai, mano. Paulo David Jones? É verdade, isso também. Eu não lembro o que vai pegar, mano. Fala pra você. É? Procuro o pai da Elizabeth? Não tem, será que tem? Um easter egg não confirmado? Cagabura é foda! Galera! Seguinte! Tem não, mano. Tô fazendo um cafuné. Eita! Tô fazendo um cafuné. Tô fazendo um cafuné. Eita! Tô fazendo um cafuné. Caiu! Caiu pra vocês? Tá mentirando, né? Ele sempre cai nessa parte do jogo, mano. Ele sempre cai aqui. Ah, cara. Toda vez eu perco essas partes, mano. E olha, mano. Ih, Dead Man, Don't Tell. Gente, eu acho que ele tá repetindo a primeira missão. Não é a primeira missão, cara. Mas aconteceu a mesma coisa. É, aqui os caras estão reutilizando porque acabou o budget, tá ligado? Você acha que a Disney é barato botar o bagulho, mano? Você acha que eles vão pagar milhões de euros pra Disney? É, ué. Direitos autorais. Então é uma missão nova. Esse jogo não é da própria Disney, mano? Ah, é do sublimo deles. Aí, ó. Viu? É bem provável que se eles não pagarem a mensalidade, eles vão pagar multa. Dead Man, Tell No Tell. Também você não compra as skins, estão sem programador. Caralho, eu comprei! Cara, eu paguei dois programadores só com as skins do bar que eu comprei, mano. Ipi. Na moral... Já dá pra pagar uns três programadores. Tô brincando, né? Eu paguei 300 contos. Os programadores, vai ser o quê? 20 milhões que eles ganham, mano. Né? Dá pra pagar, sei lá, um almoço no programador. Tem uma vela ali mão colocada, gente. Né? Mas aqueles que eu... Aqueles que eu... Aqueles que eu... Não, deixa eu melhor pra deixar ela na frente. Mas, ah, gente. Na moral... Ô, eu tinha deixado 300 reais na Steam pra eu comprar os jogos que lançam essa semana. Eu gastei tudo em vela e horrível ainda. Não dá pra mexer o barco nessa hora ainda. Ah, chegamos aqui no negócio. Cuidado que dá pra cair na água agora! Para o barco! Para o barco! Eu não consegui ainda entrar no jogo, mano. Tá carregando eternamente. É engraçado. Eu gritar para o barco e eu gritar cu... Dá na mesma, né? Aparentemente, né? Eu não entendo. Sim. Eu acho que cu é até melhor. Ah, é aquele lugar lá das casinhas... Não, Fal. Qual a manda parar o barco, é? É, Fal. Não, agora já era, né, mano? Os caras não estão fazendo graça. Depois reclama, né? Falam pra ele não parar o barco. Não, não, não para não! Já voltei! Ele parou o barco, né? Bom, ele parou o barco. Não, não foi eu que parei, mano. Foi o Fal. Pelo amor de Deus. Pô, hoje a gente tem que terminar esse daqui. São nove e meia. Ai, Jesus. Eu tenho tempo. Vocês têm tempo? Eu não sei se vocês têm tempo. Eu entendi, mano. Eu vou terminar hoje, porque eu não abro esse jogo amanhã nunca mais, na verdade, mano. Tem que ter. Não, sem não terminar hoje, eu... Tá bom, talvez eu termine amanhã, mas tô com uma preguiça. Não vou mentir, eu quero terminar hoje, mano. Amanhã eu quero jogar outra coisa. Para o barco! Para esse 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 barco! Ah, nem que viva, né? Ah, mas pra onde a gente tem que ir? Não, não para não, Fal. Para não, para não, para não. Mantém, mantém, mantém. Gente... Direita, direita! Quem que é o piloto? Quem que é o piloto? Sou eu, caralho. Direitinha, direitinha, Vx. Direitinha, direitinha. O problema é que demora pra virar, tá? Relaxa, relaxa. Tudo, pra direita. Tudo, 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 tudo. Esse turu tá tudo... Para o barco! Solta a âncora! Vale a cair! Au! É aí mesmo o lugar. Eu não sei onde é que é. Essa é a questão. Por isso eu tô tentando descobrir. Nossa! Aí, pode subir. Pode subir a âncora, pode subir a âncora. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Esse turu tatuado no meu peito... Eu acho que é aqui, na real. Esse turu, turu, quando você passar... E você não anda aqui dentro... Ah, gente. Eu acho que é aqui, hein. Batemos o barco. O quê? Batemos o barco. Batemos o barco. Porque o nosso capitão que voltava foi embora. Pulou do barco, né Vx? Puta que pariu, mano. Agora eu sou o capitão. Ué, quem tá dirigindo o barco? Aí é complicado, hein. É, complicated, né? Ahn... Alguém tem o endereço aí? Rua 2 quartos, número 0, mano. O Jack tá pra lá, ó. É, tô chegante já. Vambora. Ahn... Vou erguer, vou erguer. Pode... Eu baixei a âncora. Cadê a bússula, Jack? Cadê a bússula do Jack? Cadê a bússula do Jack? Cadê a bússula do Jack, cara? Esse aqui não, buscou um relógio. Como é que usa a bússula do Jack, gente? Pô, o cara zoando que você não fazia carinho, Paulo. Porque o cara não aprende até agora usar os itens da missão, mano. Tá vendo? Aí é complicado. Você viu como é que é? Você viu como a vida dá curvas muito rápido? É item de missão, Cap. Achei, 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 achei. Vamo bater, Paulo! Pra direita! Já tô virando, mas... Acho que atolou o navio, hein? Encheado e enganchou na água, hein? Eu vi! Não, velho. Calma, desenganchou. Relaxa, vambora. Vim com o barquinho menor, né, mano? Deixa o navio lá. É, mas eu não tenho barquinho, gente. Tem barquinho? Não, Paulo, não solta, não! É mal, soltei sem querer. Acho que o esquema é deixar a vela meia bomba, mano. Gente, é aqui. Tô esperando vocês. Na real, eu vou ajudar vocês a enxergar aí. Calma aí. Pra esquerda, não. Não, parei já. Parei, parei. Gente, não tem como vir com um barco tão grande aqui, não, viu? Eu acho que não tem como, não. É complicado. Tem um limite de altura, sabe? Já chegamos, já chegamos, já chegamos. Tamo no grau aí. Não, vocês não tão no lugar certo. Tá bem longe. Vocês não tão no lugar certo mesmo, assim. Vem com o barquinho menor, vocês dois aí. Pega o barquinho que tá atrás. Não. Vem na pé. Bom, tá bom. Tem que consertar o barco. O barco não quebra nessa região, gente, óbvio. Mas gente, você tá vendo o Edvaldo aqui, mano? É... Eu tô com um pequeno problema muito sério aqui. Mentira, já resolvi o problema. A gente vai ter que vir com o barco aqui, porque tem um portal. O barquinho? Não. Um barcão. Como que passa? Um passo. Um passo, um barcão. Cadê? Aonde que tem que ir? Da onde vocês tiraram que é aqui? É, tem um portal mesmo aqui. Tem que falar com a moça, gente. Que moça? Onde tem moça? Não tô vendo. Aquela do filme, ela vai tá aqui. Alguém me disse que ele vai jogar God of War 2 hoje. Onde eu não era falar com ela? Bom. Será que é aqui mesmo? Acho que a gente precisa pegar o barco. Eu acho que tem que vir com o barco e entrar ali com o barco, mano. Quem que teve a incrível ideia de... Cara, essa daqui. E agora? Cadê o barco? Tá todo mundo aqui. Perdido do YouTube. Cara, sabe o bagulho mais bizarro? Comentaram no vídeo do YouTube de God of War o seguinte. O que que o Alan tá fazendo nessa casa? Acho que não passou pela cabeça da pessoa que eu vi de 5 anos atrás, né? Mas, tudo bem. Imagina, eu juro pra vocês. O moleque comentou. O que que o Alan tá fazendo nessa casa? Ah, fui dar um passeio lá 5 anos atrás, né? E voltei. Ele tinha 15 anos, né, mano? Tinha 15 anos no negócio. Tô mó diferente. Minha voz tá diferente. Tá tudo diferente. Cara, acho que eu me mudei só pra gravar um vídeo de God of War e voltei, mano. Tá a mesma carinha. Ah, cara, a carinha não dá, né? Carinha não dá. Carinha de dezoitão. Foda, né? Tô devendo abrir a pulo 5. Andando abrir a pulo 8. Vai uma pizza, Alan? Uh, tô comendo. Adoro pizza. Olha, tem um pirata aqui. É. É mesmo? Ele tá segurando uma vela. Sumiu. Eu vi. É mesmo? Ah, mano, que ódio do cacete ficar trancado assim nessas pedras aí. Ó, levanta as velas, viu? Levanta as velas meia bomba, senão o barco anda muito rápido. Não, não, não. Nosso barco afundou. Como? É óbvio, né? Os caras bateram o barco e não olha. Ah, você abandonou o barco, mano. Beleza? É, não entendi. Não entendi. Não, mas quem afundou o barco foi vocês. Não entendi. Você que abandonou o barco e o barco escondidiu, filho. Afundou nada, cara. A gente tá deitado pra descansar. Mano... E agora? E agora, mano? Eles são ridículos. Agora acabou, gente. Ele vai ter que refazer. É isso, é isso. Ah, mano. A gente vai terminar isso aqui no... Pega o balde, mano. E joga água fora, velho. O barco só subiu. Tá. Ai, ai. Vamos ver onde o barco vai dar spawn. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá aqui. Tá safe. Sem brinques. Sem brinques nenhuma. Tá aqui mesmo. Tá bom, então. É. Cadê a sereia que não aparece pra mim? Não escuta o chat? Guia, eu não ouvi nem água saindo do barco, mano. Esse barco aqui eu achei que ele tava tunado, tá ligado? Ah, mano... Vamos ver quanto tempo vai vir alguém pra me ajudar no barco. Eu vou só ficar esperando. Não vou nem falar nada. A água tem que vir sozinha até aqui, mano, buscar a gente. Ah, tá. Filho, ninguém quer jogar, aparece vendo? Oi, filho. Aí eu... Tô indo, Alan. Obrigado, tá. Um... Tô indo, é. Eu tô mutado. Caraca, mano. Eu vou fazer o meu melhor pra gente acabar isso aqui logo, que eu não aguento mais. Vamos ver. O FAO já, mas o VX e o K, se depender deles... Vamos ver, cadê o FAO. Tô na guarda aqui, mano. Vamos ver. Eu quero ver quem vai se dispor a vir aqui pra me ajudar. Ai, que susto, eu vi um voo. Tô ouvindo um gato... Ah, tá. Sorria! O sol já nasceu na fazendinha. Eu quero saber por que vocês não pegaram a sereia e foram pro barco. É, porque ela não apareceu, cara. Era mesmo? Que sereia, meu querido? Porque apareceu pra mim, então? Ué, a sereia do barco. Na hora que você pegou, ela sumiu. Ah, é? Ah, tá. Esperando vocês darem TP aqui, ninguém deu. Ah, não. Você ficou esperto. É lógico, mano. Só eu faço coisa. Eu fico mó triste. Aí é fogo, né? Mas eu não vou fazer mais nada também. Mas não vai mudar nada daí, Faw. Beleza. É verdade. Mas isso vale pra todo mundo, né? É verdade. Mas isso vale pra todo mundo, né? Mas isso vale pra todo mundo, né? E aí, MIG? Hum... Você vai manobrar isso? Não. Levanta uma vela. Deixa só duas meia bomba. Abaixar a vela. Você se garante na manobragem? Eu falei. Levanta uma vela. Deixa só duas meia bomba. Olha atrás de você, filhão. Então. Ela tá abaixada. Eu falei. Levanta a vela. Não, não precisa. Aqui não tem tanto vento. Aqui não tem vento, mas o barco anda rápido pra caralho, mano. Cara. Ainda bem que esses meninos nasceram em 2020. Vou falar pra vocês. Porque coitado se ele tivesse nascido em 1820, sei lá, quando tinha barco. Na moral, velho. Mano, é porque o Faw tá segurando o barco, velho, nas ilhas aqui. Como? Eu não tô segurando o barco. Eu tô puxando o barco pra frente. Quando chega na diagonal, eu solto. Aí, agora o barco tá devagarzinho. Agora tá bom, mano. Agora tá bom, mano. Na época que você nasceu. Com certeza que tá bom. Porque parece devagar demais. Cara, melhor devagar do que um barco afundado. Você concorda ou discorda? Aí eu devo concordar, né? Tá, então perfeito. Porque a incompetência é grande. Vai ter que virar pra esquerda ou pra direita. Pra esquerda, né, na real. Pra esquerda ou pra esquerda? Não, vou pra esquerda, né? Pra esquerda? Vou pra esquerda. A esquerda é bom? Direita não tem nada. Direita não tem nada. Ah, a esquerda é melhor. Tem nem como virar pra direita. É, então. Não entendi também. Caramba, a falsa é muito inteligente, mano. Gostou? Gostou? Nossa. E aí, nível 5.000. É, é. E aí? Pra que lado que é agora? Não enxergo. Vai ser pra direita. Direita mesmo? Reto, reto. Vai reto, na verdade. Por enquanto. Ó. O portal. O portal ali, tá vendo já? Não vejo. Na direita ali o portal. Não vejo. Não vejo ainda. Vai virando pra direita aí, mano. Vai virando pra direita. Ah, é muito claro esse bagulho, mano. Caramba, ó. Essa manobragem aqui foi alto nível, hein. Hã? Você viu isso, você viu isso, mano? Que lindo, trabalhei em equipe. Caramba, ó. Mas você viu ele? Eu não. Falzinho, mano. Que que foi? Cara, só li teu nome. Falzinho, né? Falzinho, né? Falzinho. Ah, esqueci esse aqui. Esse duro tatuado no meu peito. Nossa, que parte emocionante aqui. Na hora é demais, mano. Interessante assim. Eu também. É a hora desse parque, né, mano? Por isso que ele não terminar hoje, mano. Os caras botaram um bagulho que não precisa, mano. Andando aqui pra quê? Não tem nada. É se tivesse um... Pior que aqui é tipo... É o começo da atração, mano. Não é? Ó aquela cabaninha ali. Não tem? No começo da atração, num pântano ali. Parecia uma cabaninha ali. Eu lembro. É assim mesmo. É, pois é. Fiz excursão online. É, né? Falou, ó. Tem essa cabaninha lá no começo dele. Tem um cara tocando banjo. O barco parou. O que que aconteceu? É, gente. Acho que a gente não tá... Olha a bússola da missão. Vamos ver. O cara tá apontando pra trás, gente. É, então. Não é isso. Vocês falaram que tem que ir pro portal, mano. Mano, por que que vocês não foram pro portal? Não entendi. Porque eu tava seguindo a bússola. Gente, vai pra cá. Oh, oh. Aqui, ó. Oh. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Boa, Cap. Mais uma hora a gente vai ter que ir pro portal. E se o nosso barco dava atp pro portal e a gente perdeu todo esse tempo, mano. Cheguemos, cheguemos. Nossa, mano. Aí, cara. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o barco que a gente vai ter que dirigir, mano. Ah, agora tá mais sentido. Tem mais filme, né? Ah, é. É, tá igualzinho filme agora mesmo. Tem alguma coisa nesse barco aí, viu? Não, tem alguma coisa aqui dentro. Não pega, não. Tem coisa aqui. Aqui, ó. Pega aí, Falco. O que que tem aí? Aí, ó. Viu? Tem que pegar a chama. Não precisa. Isso aí é só pra pegar a chama diferente, velho. Não, não. Precisa. Viu como precisa? Aí, ó. Ah, peguei a chama diferenciada. Talvez precisa mesmo. Eu ia chamando as almas. Aí, já mudou a bússola agora. Aí, ó. A bússola mudou. Mudou porra nenhuma. Tem que acender lá no portal mesmo. Lá no portal mesmo. Vem comigo, Falco. Vem com o pai. Vem com o pai, mano. Vem com o pai, Falco. Falco. Tá vindo com o pai? Só o Falco? É, velho. Ele tá com a chama, não é? Só o Falco? Bora, Thor. Ou fica aqui. Não fica fechando a porta pela... Ah. Quer dizer, se fechasse a porta pela... E o Isaac foi lá, velho. Ué, tá mortando. Tá mortando. Tá mostrando aqui. Eu não consigo voltar. Como é que volta? Tem alguma coisa pra cá. Acho que vai fazer curva. Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. Aonde? Aonde? Quem vai acender? Aí, ó. Muda a chama disso aqui, ó. Ah. Bom dia. O sol já nasceu na frente. Tem mais? Tem mais? Tem a de baixo ali. Não dá pra acender a de baixo? Não, não é? Essa é a minha casa dela. Não, olha pra baixo. Parece uma aglomeração aqui, mano. Ah, mano. Não, eles estão com distância de dois metros entre eles, mano. Com velas. É verdade, é verdade. Tem mais alguma chama pra acender? Tem mais alguma chama e daí ela vai chamar a gente. Cara, será que tem acender a chama de todas as casas agora? Mas aqui não é a casa dela. A casa dela é bem no meio do pântano. Essa aqui tá na ponta do pântano. Tá acender a última vela aqui? Ou não dá? Qual? Essa aqui. Ah! Tem que bater no gato, mano. Caraca, Alan. Isso é mau. Ó, tá todo mundo com vela na mão. O que que isso significa? A gente tem que acender a vela ali em cima. É aqui mesmo, gente. Não, acende a vela das outras pessoas aqui, ó. Por que outras pessoas? Dá pra acender? Ah, é mesmo. É, tem algumas que estão com as velas apagadas. Como é que acende? Ah, é? Acendi duas, três... Ah, você tá vendo vela apagada? Pra mim tá todo mundo aceso. Acabou, acabou, acabou. Já acendi, já acendi. Ó, é a casa dela mesmo aqui, mano. Ó, é a casa dela mesmo aqui, mano. Eu acendi. Olha ela aqui dentro, fazendo ritual! Mentira, nem dá pra ver. Nossa, mesmo? Na janela do lado dá. Na janela do lado dá. Teu cu. É o Barbosa que vai sair daí de dentro? Acho que é. É, é, é verdade, né? Tá vindo, hein, velho. Passo pesado. Mas é grande, hein, mano? Deve ter um corredor gigante. Deve ter um corredor gigante. Oh, cano. Hã? Ih! É o Barbossa! Ah, o Alan deu spoiler, ele já jogou, mano. Oh, caraca! Nossa, velho. É o do filme, VX. Nossa, mano. Você nunca assistiu o filme? Olha o nosso barco brilhante. Feio pra casa. Ah, tem que entrar na casa agora. Ué, acho que acabou na real. Era isso mesmo, sabe? É. Ó, agora a gente tem que ir pra... Ah, abriu o portal, caralho! Olha o buraco ali, não tem mais. A gente veio aqui pra ver reprisos do primeiro filme, é uma sacanagem, velho. O tempo todo, mano. Você tá maluco? Nem fudendo. Meu amigo, os underplays são... É sério que foi só isso? Caralho. Ah, então vai dar pra zerar hoje, poxa. Vai, se depender desse jogo, vai mesmo, mano. Gente, devia ter... Se depender de mim, já zeramos. Acabamos já. Pô, o barco tá atolado, viu? Vocês puxarem pra esquerdinha aí. Calma aí que eu vou empurrar aqui o pau aqui, mano, ó. Nossa senhora. O pau tá preso aqui. Levanta as velas, gente. Vocês tem que prestar atenção. Levanta as velas. Dá ré que vai. Você dá ré? Levanta as velas, gente. Levanta as velas, gente. Aê, boa. Foi, foi. Agora é... Boa, vamos, vamos. Solta, solta, solta. Calma, calma, calma. Pronto, aí. Foi? Vai passar do ponto. Eu não consigo, velho. Demora muito pra corrigir. Tô corrigindo. Pera, pera, pera. Corrigi, pronto. Nossa. Corrigiu. Foi. Foi. Será que zera hoje? Dark Killer. Olha. Deu uma pegadinha. Acho que não. Tá. E pelas vozes dos meus colegas de trabalho, alta chance de ninguém nunca mais abrir esse jogo, viu? Pelo que eu percebi assim. E aí, cara? Tá principalmente no cap, mano. Nem a âncora não cora. Gostei da variedade de cenário aqui. Ah, eu peloto, vai. Não, eu tô pelotando. Pra que lado que eu vou? E aí? Tô peloto, Alan. Me guia, vai. Eita, desculpa. É, eu também. Vamos ver quanto tempo até alguém ajustar a vela. Nossa, mano. Olha, se for mais devagar... Vamos ver quanto tempo até alguém ajustar a vela. É, mano, mas vocês não ajustam a vela. Vocês só ficam reclamando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, mano. Mexe nas velas. Cara... Contra o vento, não importa a vela, mano. Tem vento sim, ele tá indo contra, na verdade. Tá pra ver o vento. Então, cara, por que que eu vou ajustar a vela, você tá contra o vento? Cara... Ele tá aqui, ó. Ó, encontrei o vento, pronto. Encontrou. Tá ali, encontrei. Bota tudo pra esquerda, mano. Bota tudo pra esquerda. Cadê, Alan? Deixa eu... Aí, ó, viu? Cendeu, aí, ó. Tá a favor do vento, aí, ó. É, mano. Quem que falou que tava contra o vento? Agora tá a favor. Ah, nossa. Na moral, mano. Olha, gente, tem uma capela ali em cima. 300 reais pra nunca mais abrir o jogo. Lula! Será que vai ficar um peixe fantasma? Era uma prank que eu fiz com vocês. Ah, vocês caíram na prank. Olha... Música, música! Eu não tô enxergando nada! Essa música tem. Essa música tem com certeza. Ah, essa tem. É a música quando os piratas saem marchando embaixo da água e vira fantasma embaixo do navio, mano. Como é que é o nome daquela música? A gente vai ter que invadir a Capitães dos Lascados. Vira à direita, Alan. Vira à direita. É o portinho aí? Ah, já para o barco. Pode parar. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Vai, puxa o Sancora! Deixa eu para a direita que a gente vai ficar nele. Uou, olha aí. Você viu? Você viu? Ó! 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 Essa foi boa, hein? Todo mundo querendo água. Ninguém foi no pia. Todo mundo querendo água mesmo. Ai, mano. Ó, que lugar da hora. Ó, aqui tá bonita. Aqui tá bonita, né, Capitães? Parece que foi o caminho. Eu caí? Até a vontade, jogue. Não! Vix's! Você tá no barco, Vix's. Parado no barco. E indo pra lá e pra cá. Vix's está parado no barco, indo pra lá e pra cá. Vix's está parado no barco, hein? Indo pra lá e pra cá. Tem comida aqui no baú, gente Barril, barru Por que você tá cantando a música do God of War, mano? Não é do God of War, mano Acabou o caô Minha garanta tá doendo tanto, gente Quem foi, Betis? Gente, como é que abre o portal, mano? Betis, você tinha 5 dias pra eu melhorar Por que você não melhorou? Caralho, velho Beleza, né? Tá faltando produtividade aí Beleza Pra melhorar Faltar produtividade Eu desejo a você Como é que a gente entra aqui? Sei lá, mano É, igual a idiota a gente fica de qualquer jeito, né? O problema é... Gente, não é pra cá não o caminho, tá? Volta pro barco, vamos embora, vai Cara, isso aqui é só estético Ah, não, aqui, ó Sobe aqui, ó Já subi, não tem nada aí Já subi, não tem nada aí Já subi Ó, a bússola não tá apontando pra cá Não sei por que a gente desceu Tá apontando pra cá sim Não, a bússola tá louca É Tá apontando pra essa caveira, bússola Tem que pegar a luz aqui Acendi Eu acendi, eu acabei de acender Olha a bússola Aí, ó Já acendeu tudo Pronto Boa Aí, isso Agora Aquiles vem a pôr sub Ih 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 Ih, tem que acender tudo aqui agora Vai abrir o buraco, cuidado Pulei Eu fui, foda-se Vira a perna Olha, tem um bagulho brilhante aqui no final Pegaram? Pegaram? Pegou uma gasua Gasua Ai, mano É Que da hora É a música do filme Tá, como é que sai daqui agora? Então, temos um defeito Já saí Pusa aqui, ô Caraca, é uma saída, mano Calma que eu tô chegando Boa, tá, arrombou, arrombou E aí, a gente deu a volta, não entendi Aqui, ó, aqui, ó Tem outra cela aí, aí mesmo Acabou minhas gasua, mano Boa, boa 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 Peguei um saco Os piratas de cabide Peguei o negócio, mano Não funciona Aí Ué, quem subiu comigo? Vai, Cap, gira a som Aqui, ô Tô vendo o sopaquinho, hein Não, não é aqui, não Aqui, ó Piratasarado, cadê ele? Aqui em cima, se pá Aqui, ó Perdi UFN, brilha pro sub, tiqueira brilha pro um ano Vermont brilha pro sub, reizinha brilha pro sub Pois mesmo, muito obrigado, mano É aqui, ó, aqui, ó É aí, mano Ó, acertou alguma coisa É aí mesmo? Eu acho que não, eu acho que não Eu andei tudo à toa, meu Deus, mano É Espera que dê pra voltar, mano Ainda bem que eu não fui Ah, mano, por que que eu sigo o fall, mano? Aqui, ó A culpa não é minha, não, mano Gente... Tá boa, o que eu espero aponta pra o que você quer, viu? Capitão espanhol, mas ele fala inglês? Então aqui É Faz sentido ser um parkour difícil aqui É, é Não tem Nexus, né? Que que é Nexus, mano? Nexus é um produto de medição de energia É mesmo? Fazer propaganda assim de graça É, não entendi Eu que desenvolvi Vocês perguntaram, mano, elas só não ter perguntado, né, velho? É, não entendi Também Ó, Jack Sparrow, morto ao vivo Ali, ó Check... Ah, pra lá mesmo, ó Eu tava certo É, aqui, ó Quem vai cair? Quem vai cair? Ah... O que é, irmão? Eu e você? Tô caindo, tô caindo Alguém caiu aí Hum... Não pulou, cara Bugou Juro pra você Aham, bugou Caraca, fala Nem pra esperar, hein? Desculpa Ah, mano, como que eu caí? Leite de A plus 15, muito obrigado Eu que agradeço Obrigado Eu esqueci onde é que é, lembrei Eu esqueci onde é que é, lembrei Esperar eles Não vai cair de novo, hein? Onde eu vou agora? Em cima Como que eu subo? Ah, aquele farol lá de acender de novo Como que eu subo? Elevador aí, gente Não tá vendo elevador Não funciona, príncipe Ah, tem um lado certo Ah, funciona Espera, que barra é aquele? É um holandês, voador Ó, um controla a direção, o outro controla a altura Vai, abaixa aí, abaixa aí Baixei, boa Cadê outra? Aonde tá a próxima? Não sei Aonde? Pra esquerda, continua, só segue Ah, já vi, já vi Passou, passou, passou Não, tem outra ali, 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 ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Pou pra baixo Foi Mano, você acendeu aquele terceiro ali na cagada, velho Não foi, eu vi Aham, passou reto Então, por isso não Cadê o holandês, barco voador? Ali, ele vindo à direita ali, ó Tem mais, tem mais Cadê? Ali, ele vindo ali da direita Tem mais Ali embaixo, ali, perto da direita Ali embaixo da água Eu vou nem falar nada, velho Vocês esqueceram uma tocha ali Cadê? Ali embaixo, aqui, ó Mano, tinha uma tocha ali, pronto É, tamo quase zerando o 3, hein O 4 é fácil, falaram Falaram que o 4 é o rápido Falaram que o 4 acaba em 10 minutos Deve incelera? Acaba em 10 minutos Uhum Nossa, mano, vai dar mais de meia-noite Não, ele não vai ter nada Eu não vou ter nada Pô, bora Bora marcar um Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Aonde? Olha, essa música é do fio Nossa, tá vindo Vou bater no nosso barco Eles vão tirar e vou tirar Eles são fantasmas Eles não vão acertar o nosso barco Relaxa, não, não Vai passar por dentro Vai passar reto, é, você acha? É, olha lá Pum Olha lá, passou por dentro do nosso navio Lógico que passou Eles são navios fantasmas Tranquilo Ah, bom São oito progressos? O que que é oito progressos? Só pra encenar, pra encenar só É, dá um Um Vamos dançar Como dança? Olha lá, olha lá, olha lá Eu tô invisível Olha lá, olha lá, olha lá Eu tô invisível, eu tô invisível Lá 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 o quê? Lá Lc do Jack Sparrow sem o Jack? Cara, não é do Jack Sparrow É do Piratas do Caribe Só que realmente Os caras mostraram o Jack Sparrow A gente viu ele por 10 segundos E nunca mais Minha, isso Não, mas a gente vai ver ele no fim Eu acho que é anticlimático Cadê os barulhos? Imagina, tem que imaginar Boi Moa Boi 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 Piu Piu Bo 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 Eu suspeito que ele tenha que fazer alguma coisa, senão seria só ficar parado aqui. E agora, gente? E agora, gente? É não, eu imaginei que era pra voltar pro bar. Pô, não é pra voltar pro barco, não, mano. Tem que mirar a luz nos caras, não é? É, isso que eu tô fazendo. Ah, não tá adiantando? E... Ixi, tá mostrando pra lá agora, na verdade. Cara, o bagulho do Jack tá louco, tá por aqui. Então é aí, Rafael. Mira a luz aqui, Cap, onde eu tô? É um tesouro. Ah, boa. Tá chorando, né, mano? Porra nenhuma, tá mentindo? Mira a luz aqui, Cap, mira a luz aqui. Olha os caras daí! Esses inimigos, bate! Ai, eles batem! Eu tô falando! O pau morreu, mano, você tá me tirando. Eu não sabia, me res, me res. Eu vou morrer porque eu tô revivendo o pau. O que é isso? Cadê? Só bala, só bala. Ave! Toma. Cadê o fantasma? Eu vejo que você tem mais espírito dentro do que essas caras em caras, colocadas dentro de suas caixas. Dê-lhes não de um quarto, galera! Nós temos um forto para clicar! Será que eles vão tomar o forto? Vão nada, né? Como eles batem, se eles são fantasmas? Eu não sei, mano. A gente vai querer lutar para um fantasma, né? Toma, toma! Toma, ó, vou completar mais um, hein? Ganhei o negócio aqui. A gente tem que proteger o... O forto! O Jack Sparrow! Trebala! Achei! Caralho! Não é de jeito que perdeu essa punta. A gente vai ressuscitar ele. É. Eu acho. Talvez ou não. Acabou minhas bullets. Caralho, mano. Olha, olha. Verme miserável. Me chamou de verme, mano. Tá perdido? Olha. Ai, peguei um coco. Não, pode pegar um coco. Acabou minhas bullets. Pega aqui. Tá usando calcinha hoje. Hoje não, mano. Também não. Porra. Olha o Black Dog. Olha, ele veio mesmo. Nossa, quase morri. Ele tá pegando tesouro aqui. Gente, eu tô se comitando. Cadê os caras? Ai, cara. Eu tô pegando assim, piquei aqui. Pela mira. Caralho, tiozão. O quê? Tá lá. Tá lá no canto. Não apie. Caraca. Tomou, tomou. Morreu, morreu. Matei, matei, matei. Peguei uma bala nele. Nossa. Não matei em nada, você acha? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele dá TP, mano. Ele dá dano. Tô pegando todos os tiros. Calma, o tio acerta. Aqui na praia, na praia. Tô dando bala, tô dando bala. Aqui, aqui, aqui. Tomassei ele. Aí, morreu. Matei. Com todo esse QI, vocês acham que não zeram amanhã, não? Opa, todos trocados. Cara. A questão é... Opa, que absurdo, velho. O cara é agressivo. Sai fora, mano. Vaza. Se a gente nunca mais abrir o jogo, teoricamente... Agora, ó. Tá apontando pra... Porque eu não boto fé que a gente vai reabrir esse jogo nunca mais, mano. Falar pra você. Tá apontando pra lá agora. Agora tem que pegar o barco e vazar daqui. Tem que ir entre as duas tochas, mano. Bora, vambora. Oh, mentei meu renome. Agora meu renome é 17. Acho que a gente vai zerar... Ai, igual o Witcher? Não, Witcher, eu zerei. Como que eu upo o renome, mano? Sei lá, sei nem o que que é isso, mano. Jogar até umas 3 da manhã, você zera. Ah, tá. Vai, Cap, fala. Você tá louco pra falar, vai. Fala. Não, nada. Eu não quero falar nada, não. Fala, Cap. Você tá louco pra falar. Eu tô ligado. Eu não quero falar. Não, nada. Não, nada. Não, nada. Ai, mano. Minha mãe tá me chamando pra jantar. Oh, a minha já já tá me chamando também. Falou que... É. Eu tô muito tempo no PC já. É, falou que eu tô muito tempo no PC, que eu tenho que sair. É. Falou que esse jogo faz mal pro olho, mas não tô escolhendo muito não pra tela. É. E estraga a TV também, né? Uhum, estraga. Caraca, estraga a TV, será, mano? Putz, isso aí é complicado, hein? Pode estragar. É, é. Bom dia. O sol já láceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Mais um pouco, 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 mais um pouco. Qual que é o Adilson que tava batendo palma? O cachorro foda, né, mano? Ele deu um tiro no Adilson? Não, foi sem querer. Mas sem querer ou não, não deixa de ter dado um tiro no Adilson. Ai, mano, de quem foi a ideia de zerar esse jogo? Eu não tô vendo nada. O jogo em si é a lorota. Só aí, reto, 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 reto. Tá virando um barco, você tem que ter mais isso aí. Não, a ideia é pra uma ideia em conjunta, né? Mas... Não é um carro de Fórmula 1, velho. Mas os ventos não estão ao nosso favor hoje. Não, deixa eu não falar mais comigo, viu, senhor? Beleza. Nossa, os ventos não estão ao nosso favor. Um pouquinho pra direitinha, Cap, senão você vai bater uma pedra direta. Tá bom. Direitinha, 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 mais, 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 mais... Parou, 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 parou. Mantém, mantém... Ixi, Maria, a bússola bugou. Retão, metão, retão, mantém, retão, mantém retão. Quem? Puta merda, alguém dirige aqui que o gatito, ele tá louco aqui. Gente, tem um navio. É um navio fantasma, VX, fica tranquilo. Estão dando tiro na gente? Por que você tacou fogo em mim, mano? Foi o VX, né? Adivinha, adivinha quem tá lá em cima do negócio. Foi o Fall, né? Foi o Fall, né? O Fall, olha, ele se jogou na água ainda. Ele se jogou na água. Ele queimou o banco inteiro, né? E eu me morri... Não, mas pega fogo? O Fall, pelo amor de Deus! Depois o cara não quer ser xingado! Porra! Você vai me xingar, mano? Na moral! Por que você caiu na água, o gatara? Tá com fogo em nós, mano! Eu caí na água porque eu fui me apagar! Tá, gente, e aí? Pra que lado que é ele? Eu nunca tinha jogado aquela bomba, mano. Eu queria testar aquela fazinha. Pô, que da hora, mano! Pô, fico feliz. Na verdade, pode ir um pouquinho pra esquerda ou... Vamos tacar balde em mim, mano? Ó, tem um barco aqui na frente, hein? Tacar balde em mim, mano. Aprendi isso agora, você viu? Como é que eu pego mais água? Por que o barco dos caras tem um balde d'água, mano? E o nosso não? Ah, o nosso tem também. Não sei pra que que serve isso, mano. O barco dos caras subiu, velho. Ah, entendi. Pra que que serve? Vou levar um balde d'água, né? Então, é que o caminho não é aqui, né? É pra trás. Vocês não olham a bússola? Na verdade, é. Eu sei, tô zoando. Vai, a esquerdinha vai bater, viu? Só pra avisar. Tem algum pilotando? O Cap não tá pilotando, né? Tá, tá? Tô. Boa, direitinha, direitinha. Pegou um gato, pegou um gato. Pegou um gato. Deu uma pegadinha ali embaixo, velho. Deu uma ralada ali, deu uma ralada. Mas acontece. Um pouquinho pega mesmo. Aonde que é? Direita, direita, direita. Tem que ter alguém com um balde. Mateu. Pra tirar aqui. É... Por isso que a gente levanta a vela, né? Mas se ninguém ajudar a levantar, fica difícil. Puxa o fez de mão. Quer que ergue a vela? Quer que ergue a mão? É óbvio que tem que levantar a vela, gente. Vamos? Meu Deus, o cara subiu com o barco na parede. Cara, é assim. Fica meio difícil, né? Meio apertadinho. Peguei na vela, erguei na vela. Não, o VX, eu não tô entendendo. Ele tá tentando puxar o barco. Barca tolou. Peguei na âncara, enguei na âncara. Será que eu vou levantar full, hein? Vai, vai. Ah, entendi por que não tá andando se eles puxaram a âncara. Eu ia puxar ele. Pior tripulação de todos os tempos. Cara, eu juro pra vocês, mano. Essa é a pior que eu já tive. Quando a gente jogou as primeiras lorotas, nossa tripulação não era tão ruim. Mas parece que ninguém mais tá aprendendo. Não entendi, velho. Ixi, tá puxando tudo, hein? Já eu tô puxando. Aí, mexe mais direitinho. Aí, solta. Né? Não sei o que aconteceu, mano. Quem que era a nossa primeira tripulação. O barco tá lagando. Eu ia soltar esse bagulho aí. Caralho. Caraca, agora eu tô me sentindo na atração do Beto Carreiro, mano. Tinha o Galagol. Puta, era o Galagol, né? Galagol joga sério, mano. O Galagol joga sério, mano. É verdade. Galagol é um cara focado, tá ligado? Galagol entra com o objetivo. Gente, eu entrei dentro do canhão sem querer, mano. Como é que sai? Não, acho que não é o Galagol não, mano. Assim. A gente jogou a primeira... Não era o Galagol não, mano. Era nóis tudo. Era eu, o Cap e o Vx. Eu não lembro se era o Falso, ó, mano. Não era o Galagol não. Não, não era o Calango não, gente. Não, não, não. Ô, Cap, quem que jogou a primeira lorota que a gente jogou junto lá aqui? A gente jogou até tarde pra caralho pra matar a caveira de ouro lá, mano. Era eu, Cap, Vx e quem? Galax. Era o Galax? Ah, tá. Era o Galax então, mano. É, mano. Tá pra direita ali? Galagol é tipo o John Wick, mano. Um cara focado. Né? Fiquei de vontade. What the fuck? Que que foi isso? Puxou tudo. Eu puxei. Esquerdinha, 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 esquerdinha. É, calma, calma. Não, para de puxar pra... Não, mantém, mantém. Tá bom, tá bom assim. Vai ter que meter uma direitinha daqui a pouco. Eu puxei, eu tava puxando. Vai ter que puxar pra direita. Não, eu vou puxar pra direita e pra esquerda. Vamos bugar. É, não sei se é uma boa ideia. O barco vai rachar no meio, Alas. Racha mesmo? Vai. Mentira. No meio? Mas aí ele dá spawn, né? Relaxa. Mano, por que que o Alan tá puxando pra trás, cara? Opa, será isso do Física Quântica? Já. Puxa pra esquerda aí. Mentira. Eu já estudei na aula de Engenharia, mano. No último semestre. Tô puxando pra esquerda. Puxou demais? Puxou não, tá safe. Esquerdinho, hein? Esquerdinho, hein? Esquerdinho, hein? É ele? Vixe, deu errado. O que? Puxou demais. Não, não. Pega as varinhas. Direita, gente. Não, não, não. Morreu. Morreu o barco. Morreu o barco. Morreu o barco. Não, não, não. Para de puxar, para de puxar, para de puxar. Cara, agora a gente tá na atração também, hein, mano? Tem essa parte aqui que tem o navio na esquerda ali dando bala, um monte de água, flup, 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 daí o Forte ali tomando bala. Essa missão não faz nada, velho, você só fica olhando. Então, mas é porque é uma homenagem à atração dos piratas. Quem que puxou o barco para a esquerda? O barco parou sozinho. Alô? É para parar aqui? Não sei, é? Não sei. Deixa eu ver a bússola, a bússola diz que é aqui. É, 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 sei lá. Parou, bem. Puxa a frente de mão. Carrinho de mão, papá. Puxaram a frente de mão, gente? Não, eu não. O barco tá andando, o barco tá andando! Parou, parou. Papi, chega se puxaram. Puxaram, puxaram. Ah, tá. Cuidado! Não puxou. Pusaram a frente de mim. Aqui é essa parte que parece. Ah lá! É igualzinho mesmo! O cara saindo do posto. É, é o Jack, né? Tá saindo do buraco ali. É mesmo? É, aqui é realmente a atração, mano, da Disney, mano. Parece. É que a gente tinha que ir pelo lugar, pelo caminho, né? Se a gente for... Os caras são lindos, né? Percando os mesmos, né, velho? Ó o Jack aqui, ó o Jack aqui! Se escondeu! Ele aqui, aí, ó. Saiu aqui, entrou aqui. Ah, os tecidos. Ele sumiu, e agora? Ah! Ah! Que horror! Olha ele ali, ele ali, ele ali, ele ali, ele ali, ele ali! Eita, pô, deu uma bala nos dois. Cara, é uma máquina de spoiler? Que isso? Olha aí. Ih, a planta morreu. Cara, tô correndo, hein, tô correndo, hein. Cara, onde é que eu tô? Oh, os caras são muito intercâmbio mesmo, né? Por que intercâmbio, cara? Você quer ir atrás de uma lá, meu amigo? Ué, mas é, cara. Tinha um selo de babaco, caralho. Eu tive, eu e o Cap lá, juntinho. Vamos entrar no barco aqui pra gente ir pra atração. Vambora, vambora, vamos fazer a atração. Vamos, 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 vamos. Vamos, Cap, igual eu e você lá, a gente tava juntinho lá. Não, não, legal. Vai vocês dois, então. Ué, não entendi. Quem que é bom em pilotar o barco? Vestis, pilota aí, mano. Porque tá difícil aqui, mano. Você pode virar. Você consegue virar o... Eu não sei, eu não sei virar, mano. Infelizmente, não. Vai, Pau, pula no barco, você vai perder a atração da Disney, cara. Ah, mentirinha. Eu caí no barco, para a atração, para a atração! Caraca, o barco saiu voando muito rápido, não deu tempo. Eu tô perdendo a atração. Vestis, para o barco! Tem que não parar fazendo nunca. Caraca, velho. Pronto, vamos, vamos, vamos. Spire is life for me. Pode ir, pode ir. Eu não consigo agachar, né? Vou botar a cabeça. Vou botar a cabeça, hein, campeão. Ué, me perdi. Cara, acabou. Ué? Acabou já? Não, mas não é 100% igual, é 47% igual. Abre aí para mim. Abra, abra. Pode passar, pode passar, Príncipe. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. E o Faw? É, o Faw ele quer jogar sozinho, aparentemente. Não tô entendendo também. Cadê o Faw? Aqui! Eu tô aqui. Vem, Faw. Vem, Faw. Entra com a gente. Bom, liga uma lanterna aí, velho. Obrigado, obrigado. Eu ligo a lanterna, vai. Vambora, vambora. É bem parecido, né? É bem parecido, né? Eu fico com a bússola do Capitão Jack Sparrow. É bem igualzinho. Tem umas partes igualzinhas. Mano, qual a arte? Da hora, mano. Achei isso da hora, porque, tipo... Eles não fizeram só baseado no filme, né? Fizeram baseado na atração também, muita coisa, né? Só os porquinhos. Mas os porquinhos ficam num cantinho, né? Gente, tem formidão no quarto. Porque a atração veio primeiro, né? Do que os filmes. Os filmes, inclusive, é inspirado, baseado na atração. Passei na Disney com o Alan, né? Eu e o Capitão já foi juntinho aí nos Piratas do Caribe, mano. Antes dele morrer de tanto andar. Faz curva, faz curva pra esquerda. Faz o Drift aí. Vem, Capitão, lembra a gente aqui? Você lembra? Vem, Capitão, você lembra a gente aqui? Você lembra? Eu lembro, eu lembro. É. Foi 10 minutos antes que você ia não aguentar mais andar, né? Foi, mais ou menos. Bati. Puta que páreo. Puta que páreo. Será que vai ter o burrinho? Será que vai ter o burrinho? Olha o pau, olha o pau. Ele não consegue, ele não consegue. Cadê? Tem formiga, mano. Ele faz a manutenção do brinquedo aqui. Cara, a gente deu a volta. Dei a volta. É, porque foi a atração. Cadê o burrinho? Era o burrinho. Ah, você tá de brincadeira, seu nego, né? Ué, cara, a gente fez a atração. Ah, tá de brincadeira comigo, não é possível. Olha o burrinho aqui, achei. Cadê o burrinho? Aqui. Onde? Aqui. Onde eu tô? Onde você tá? Aqui. Mano, você só vai ver meu nome aqui, ó. Olha o burrinho que fica. Tá, mas e o Jaco, espero? Ah, sumiu. Perdi. Não sei cadê mais ele não, mano. Tá mais entretido na atração. É aqui. Calma, era aí mesmo? Era aqui o tempo todo, né? Nem fudendo. Mas tem que abrir o portão de alguma forma. Não, vestido legal, né? Era eu? Bacana, vestido. São como os nimbos ali. Pode subir, meu jovem. Ai, mano. Essas galinhas faltaram. Ah, não, já vi um jogo chamado Chase by Darkness? Cara, nunca vi, mano. Tem que jogar esse não, mano. Toma. Toma. O que tem que fazer aqui? Ah... Vocês não pensam um pouco, né? Ô, Fal. Caramba, Fal, você é muito bacana, viu? É todo mundo querendo ir na frente que ninguém olha pra trás. Caralho! Você pode botar no meu livro essa? Ninguém vai me buscar aqui? Ninguém vai me buscar? Eu não sei como eu vou te buscar. Porque se eu for, você não vai. Não! A polia ali. Tem uma polia, meu. Meu Deus. O que significa polia? Fal, espera, Fal. Espera, Fal. Espero, cara. Relaxa. Eu espero. Fica tranquilo. É, ninguém esperou. Opa, boa. Aí. Cara, você tá falando comigo, né? Você acha que eu não espero você? Acho. Pior que eu tenho preguiça mesmo, não vou mentir. Não, não é possível. Nossa, cara. Mano. Ah, vai lá, mano. Pera aí. Gente, tem uma escada aqui. É sério mesmo? Por que vocês estão fazendo isso? A gente meteu um parco. Eles caíram, velho. Puta que pariu. Vocês estão metendo para a culpa cair no final. Calma, não é aqui, Vx? Não. Não é aqui, ó. Ah, lá em cima, não. Ah, eu me joguei ainda atrás do Cap, mano. Na moral, velho. Você jogou atrás de mim, né? Eu me joguei atrás de você. Chegou, você falou que tem uma escada aqui. Quem caiu foi o Fal. Caiu, mano. Ô, espera aí, o seu Zez. Pentear pra você. Puxa aí, eu. Puxa, pode puxar. Pode puxar. Vai subir mais? Obrigado. É, Paulo. Quando que você... Aqui, ó. Toma. Você tá de sacanagem. Meu Deus. Nossa, velho. Eu só tenho incompetente nessa porra. Não é possível, mano. Porra, dá sacanagem isso aí. Eu não faço tipo de coisa, mano. Tá? Ele viu por você. Tá? Porque se depender de mim, a gente já tinha terminado isso. Mas vocês querem jogar sete horas a mais, então, né? O que eu posso fazer? Por mim, a gente já tinha zerado isso, mas vocês ficam fazendo graça. Sem querer, Cap. Prende o vestiço. Prende o vestiço pra ele ir pro barco. Não, faz isso não. Eu vou te empurrar. Não, você nem fudeu, não. A gente voltou ao mesmo tempo, mano. Nossa, mano. O que que falta? Ah, mano. Ah, mano, é piada. Não, é piada. O Cap, ele tá de brincadeira. Ele tá criando o braço. Não. Ele é youtuber, né? Ele tá criando entretenimento, não é possível. Nas armadilhas? Não, não tô, velho. O gatito veio com o braço, tirei ele agora. Cadê? Vai. Mano, eu devia ter empurrado o Faul de novo, velho. Faul já foi, eu vou aí também. Não, Faul. Para, para, para. Mano, Faul… Mano, Faul, não dá. Eu tô esperando aqui. Você não tá esperando onde você foi, mano? Mas não tem nada, cara. A gente não sabe se tem nada, Faul. Essa é a questão. E se tivesse, se o Cap perdesse? Eu não ia ativar nada, velho. Não tem, às vezes, ativação por lugar, mano. Ah, o Cap ainda tem que ir pro cara. Espera os amigos, mano. Espera os amigos, cara. Faul de ruim pro cara e ainda vai ainda, mano. Só vai. Caramba. Mano, se o Cap cair de novo do Alt F4 no jogo. Não, é mentira, Cap. Não faz isso de propósito, não. Para, minha pressão, mano. Para, velho. Vai, Cap. Vai, Cap. Vai. Não, é youtuber. É youtuber. Não, não. É youtuber. É youtuber. É 100% youtuber esse cara, mano. Não, não. Para de pressionar, velho. Caraca, mano. Eu vou erguer o portão pro Cap. Eu acho que é mais fácil, né, mano. Ele ia ter caído do mesmo jeito, mano. Não, não é possível, mano. Ele tá do zoeiro, velho. Não, não. Ele tá do zoeiro. Não é normal isso. Cara. Ele vai cair de novo. Você aposta quanto? Eu acho que vai. Eu não vou cair, mano. Eu acho que vai. Sai, Faw. Sai. Você me atrasa... Nossa, Faw. Vai lá que eu vou ficar aqui já pra... Pra te... Ha, 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 ha. Vai, Faw. Vai, Faw. Vai. Ele passou. Passou? Aí. Agora o Faw vai cair, né, mano. Não, se o Faw cair, mano... Não. Pode parar. Não, eu não cometo esse tipo de erro, não. Eu acho tão incrível se ele quer isso, mano. Ia ser bom mesmo. Não, minha não. Porque eu não aguento mais. Vamos, vamos, vamos. Você já viu tudo, né, Faw? Não tem nada, mano. Não tem nada. É. Porque você já viu tudo. Porque você já viu, né? É. E agora? Ah, agora a gente tem que vir aqui, ó. 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 Tá ouvindo o filhoteio? Ó ele aí, ó ele aí, ó ele aí. Ó ele aí. Abriu pra nós, abriu pra nós. Hã? Sumiu, sumiu. Tá bom. Ó os carinha aí. Ó os carinha aí. Ahn. Alguém tem uma chave? Tem um áudio, mano. É que é a chave para destrancar. Tem que seguir a pista do cachorro. Ahn. Ahn. Pegaram a chave. Pronto. É isso. Ai, meu. Pronto. Obrigado, gente, pela saúde, mano. Estou descrancando, hein? Mano, até o áudio é igualzinho, mano. Vocês acreditam nisso? Puxi. E agora? Dá pra saber? Eu tenho outra folia aí, mano. Pra puxar. Aonde? Tem um do outro lado também, Paulo. Ué. Agora tem outra ali, ó. Vai pra lá. Ué. Ali, ó. Vai ter outra folia ali. Ali na direita, na direita. Não. Aí, 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 aí. Vai. Dá um tiro aqui, ó. Não consigo. O problema é que eu não consigo voltar agora, porque você puxou de um jeito que não dá pra eu voltar. É. Eu não tenho bala. Dá um tiro ali na corda. Dá um tiro na corda ali. Que corda? Tem bala na tua frente, mentira. Nem tem. Ah, eu não vi. Ah, não. Minha bala esfriou. Foi agora? Foi. 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 Tamo lá do bom agora. Tamo lá do certo. Uhum. Ó, agora o Jack Sparrow aqui, ó. Uhum. O Jack espirrou? Uhum. Chave da tesouraria. O Cap caiu. 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 Eu não acredito. Ó ele aí. Uhum. É o fim da atração essa. Ou seja, acabamos. É ele mesmo de verdade ou é... Não, é um jogo isso, bicho. Ele de verdade é todo. É tomar no cu. Nossa, na moral, velho. Vai lá então, vai ver a sua atração lá da Disney, vai. Hum. Saco. Ah, pelo amor de Deus, era isso? Olha, ele abriu uma porta aqui. Olha, ele abriu uma porta aqui. Hum. Caramba. Here we come. Que? Gente, vocês olharem pra onde o Cap tá, tá? Vocês vão perceber que ele tá com uma dificuldade... Vou morrer! Ô Cap, fala pra mim, mano. Fala pra mim, fala comigo. O que que tá rolando aí? Eu fui no banheiro, mano. Voltei agora. Mentira da porra, mano. Alô? Foi no banheiro. É o pior que eu acredito, porque eu tava vendo a live dele aqui e ele foi mesmo. Pois é. Pra que live que é depois aqui, mano? É só seguir no clube. É só seguir no clube. Mas você não fala que vai no banheiro se você realmente foi no banheiro? Pô, foi mal. Só fui. Ele nem foi no banheiro, mano. Só caiu, mano. Meu Deus da atração tem isso, mano. Tem. Pior que tem. No fim, pegar fogo a cidade mesmo. Mas é antes do Jack Sparrow, não depois. Tem que... Cai o sino e tudo? Não, o sino não lembra de ter caído. Hã? Diário, olha lá. Que diário, mano? Onde você tá vendo diário? De Daniela. Vou ler, hein? Lê. Pronto, já li. Vamos. Nossa, né? Estão buchando o jogo. Ah, mano, me desculpa. Eu não aguento mais esses diários que não serve pra nada. Onde é que tá o diário? Ali, ó. No murinho, no murinho, no murinho. Ó os pirados, mano. Tem que matar os pirados. Pelo amor de Deus. Tem nada, vazei. Toma. 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 Vambora, aqui matar os pirados. Tem uma ruxa também, mano. Vai. Pelo amor de Deus, mano. Zeramos, então? Zeramos, né? Ah, tem que matar os pirados, tirando da fonte lá. O cara quer ruxar o bagulho, mano. Mata aí. Tem um cara atrás de você, pau. Pelo amor de Deus. Mata aí, capítulo. Caramba, o cara é muito bom. Ele desvia dos tiros. Esse aí também. Aí, abriu a porta, abriu a porta. Boa, boa. Mentira, né? Abriu, mano. Abriu não, gente. Vai, tio. Vai, tio. Cadê, mano? Jack espirrou. Pegou umas balas aqui. Ó meu gato, o sabuguinho tá aqui. É, eu trouxe ele no colo, mano. Tava lá atrás triste sozinho. Tava lá atrás triste sozinho. Ele não fica triste. Falando. Calma, filho. Calma. Aí, abriu, abriu, abriu. Agora, abriu. Ah, bora, abriu. Um campeão não acredita no Alan? Uiih! Ali, 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 ali. Caralho! Ah, olha onde? Cê viu. Matou o último. Agora abriu. no meio do matagal mano agora abriu 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 mesmo bom ae agora na pera meu deus não é muito fantasma toma senhora toma ai ta tomando umas espadadas aqui gente pega umas balinha agora abriu agora abriu mano ó gente tá escrito renda-se aqui agora abriu agora abriu agora abriu agora abriu agora abriu agora abriu ah mano mais pirata velho na moral mano poxa vida mano meu ouvido ta fritando nossa ta crocante né ah o barco ta ali ó é a ultima pirataria nossa deus te ouça viu pau deus te ouça viu tem baú de munição aqui ó o cara não aguenta não não aguento aguento que infelizmente mesmo black dog velho os teus não ta vivos ainda é memoria não é de verdade cara o que é memoria é verdade né ele é um pirato é verdade né ele é um pirato ele tá lá mano cadê os rostos pirados é black dog mano perdi o black dog opa abriu hein abriu hein ele morreu abriu 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 hein abriu ué to preso cadê nosso navio nosso barco fundou é possível ah não ta ali cara presta atenção ta maluco velho caramba soei frio até não vou brincar né ó vocês não puxaram a âncora calma que ele é treinado ele vai vir até aqui vem é tesla mano você aperta o botão ali o cabo falou que a gente puxou a âncora o cabo falou que puxou o cabo falou que puxou ele foi olhar puxou mano puxou mas ta puxada a âncora mano viu então mas a questão é que tem que soltar a âncora não você vai largar o barco ele vai bater na parede mano calma tem que virar o barco mas não 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 tem que subir as velas senão ele bate na parede a gente faz curva ela não teve muitos bugs pois em outra live a terceira missão tava muito bugado e andro a gente não teve bug quer dizer teve um bug na verdade que a gente não conseguiu lutar todo mundo com o boss uma vez acho que foi esse bug principal acho ele não vai se mexer se eu se tiver com a cara puxada né rap ó pau é uma coisa por vez meu anjo né parece que vocês não entendem de física quântica pô minha mãe ta me chamando hein oi ai ai o que o isaac tá chorando o isaac tá chorando minha mãe chamou aqui também minha mãe chamou aqui também o isaac tá chorando hein o isaac tá chorando gente falou que não faz bem pra vista ficar tanto tempo no video game o isaac não tá legal tá chorando tá febril nossa pô tá febril Olha ali, tem que ir no meio dos bagulho ali Vai, baixou as velhas, hein Uma velha Duas velhas, três velhas Vem pra as velhas baixadas Vambora, acelera Acelera Sorria O sol já nasceu Não faz um dia O melhor e mais carismático streamer desse Brasil Eu não sou, não sou Aizá e Beny, Briapolo Sub Muito obrigado Tô precisando de umas coisas lá do Z Acho que tudo deve custar uns dois mil Eu te adianto um pau e sessenta Dá pra me ajudar? Dá, claro que dá Marcos, Briapolo 3, Jutinha, Cid, Briapolo Sub Andres, Briapolo 4, Speed, Briapolo 10 Aquele Mustang, Briapolo 1, mano, muito obrigado Toda vez que tô vendo suas lives, minha avó entra no quarto E ela acha que a gente tá conversando Ah, a gente tá, né, mais ou menos Não, Vitor Móz, Briapolo 3 Idê Souza, Briapolo Sub, William, Briapolo 4 Limão, Briapolo 10, muito obrigado É, Leonardo, Briapolo 9 Amy Hub, Briapolo 3 Lua, Briapolo Sub Lion, Briapolo Sub Caio, Briapolo Sub Tonelo, Briapolo 5, muito obrigado Mike Breeze, Briapolo Z9 É um navio a bordo Não tem Não tem navio a bordo Fica a bordo Agora meu renome é 18 Nossa, o Holandestiltador tá ali, mano É o barco do Yodão Segue ele, segue ele Olha o Jack ali com o Jarro de Terra É o coração do David Bom, nem precisa ver mais um filme, Paulo É, então Tem um monte de parte do filme, parece Vagabundo é foda Pega o vagabundo do Jack Sparrow ali, hein O que que você tá falando, Rala, mano? Caralho, mano, é a pior imitação do David Jones do Brasil, talvez do mundo Mas eu gosto de falar Desculpa Sei lá, mano É, só ir reto, não Vamos apostar que o Faw vai cair? Ei, eu acho que talvez o meu vai cair também, hein Ai, Cap, por que você faz isso? Isso aqui? Nada, nada Apareceu, apareceu Marcão bonito, né, olha Quê? Isaac não para de chorar? Gente, tem um problema aqui Isaac não quer parar de chorar Mas o David O David Jones tá balando nós Mentira, ele tá dando Tinha um cara com o canhão frontal, mano É, não vai dar burro dali, hein Vamos, 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 vamos Não é pra tirar, ele é um fantasma, cara Vai jogar essa munição, velho Isso é bom É infinita, ó Ai, mano Ah, os caras já estão causando, né Melhor, quando começa a ficar assim É melhor nem jogar mais, na moral Quem tacou a bomba em mim foi vocês, mano Eu, vocês, eu sou Eu estou de boa aqui, tranquilo Assistindo o filme E agora, quem vai apagar esse fogo? Se vira, vocês dois aí Ó, me ressa aqui, velho Não, não Vamos ficar se matando Apaga o barco aí agora, mano Apaga o fogo, gente Fogo Onde é que tem água? Tá, aqui Ai, meu Deus Cara, saca fogo em mim, mano Se apaga o vestido Apaga esse porra, mano É o fogo que jogou É o fogo que jogou Enche o barril Enche o barril Tá enchendo Vai Pronto, agora tá mais emocionante, tá vendo? Agora tá muito mais emocionante Olha lá o Kraken, nossa Olha lá, olha que da hora, mano E Kraken mesmo, nossa, e Kraken mesmo O Kraken derrubou o barco do... Vai afundar o peró negra, mano No filme acontece isso, mano É, acontece Complicado O que que é complicado, cara? Onde é que você era aí, mano? Ele é complicado Ai, mano O que que é complicado, mano? Nada, nada O Isaac não tá chorando, ó Mano, o Isaac tá chorando muito, velho Vai bater direitinha Foi o que eu disse Foi exatamente o que eu disse Vai bater Mais pra direita ainda, mano Cara É aqui, a gente vai ter que parar em mais um lugar, mano Na moral Não dá mais pra mim não também, mano Cara, não é muito mais Para o barco, mano Pelo amor de Deus, velho Não, tá acabando, eu acho Por senhor Ah, rocha isso aí, velho Pelo amor, mano Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí Vamos supor Vocês pretendem abrir esse jogo outro dia Só pra saber Não Não, meu? Não vai terminar, cara? Eu pretendo, eu pretendo Ah, eu tô em menos, mano Cara, se for Mano, se for pela motivação desse jogo Aí é complicado Não, eu tô desanimado Porque vocês só reclamam no jogo, velho Desanimado pra caralho Mano, ninguém tá reclamando, mano Tá muito louco, mano Parece que eu tô assistindo um filme, mano Não parece que eu tô jogando Não, é porque vocês querem fazer tudo, velho De uma vez só, velho Vocês querem rushar o bagulho Ninguém tá rushando, mano A gente viu até a atração inteira Andando Os gatos se abraçando Ediva... Ah, não Caralho É dois gatos É um gato com duas cores Eu achei que era dois gatos se abraçando, mano Meu Deus Mano, eu achei que tava bugado Eu achei que tinha dois gatos se abraçando, mano Aqui o Jack Sparrow Achamos Ele tá vivo? E aí, enquanto eu tô consertando um barco, né Pra afundar, os caras ficam rushando lá na frente Tá aqui em cima Ele recusa a nossa ajuda Ele tá caducando, não Nossa, ele vai contar histórias eternas pra gente Cara, as animações parecem meio doecinhos, não parece? É, é, é Com o seu olhar desperte o... Oh, sim E agora, um Davy Jones Vagabundo é foda Meu Deus Para, cara Cara, cara Caraca, mano Quem que falou esse cara do bigode que é atrás? Tem dragão Quem que é o Pendragon? A do Sea of Thieves Ah, é Um lugar onde qualquer coisa é possível Ah, Wild Rose A gente fez a missão dela na lorota Eu lembro O George, eu fiz essa lorota esses dias Cara, essa lorota, sem brincadeira Que foi a primeira que a gente jogou lá Eu achei bem mais da hora até agora Nessa bússola aqui? A que tem que seguir as estrelas Era bem mais da hora, mano Nessa bússola aqui? Eu não lembro Eu não sei É dessa? Deve ser Sei lá, mano Porque, mano, tinha uns puzzles bem legal, tá ligado? Pra seguir, mano Tipo, não era só, sei lá Ir pro lugar e assistir os bagulhos Daqui a gente só fica assistindo, né, mano? Tinha mistério É, era mó da hora, é Então, era muito legal aquela, mano De verdade, mano Essa daqui eu senti que é muito, sei lá Você chega num lugar e assiste Daí mata uns piratinhos ali só 30 horas no puzzle Ah, nem demorou, né, no puzzle Mas era da hora, mano Tinha que seguir as estrelas Era muito legal, eu achava Aquele lá Aquele lá foi muito bom Não é Ó É o filme, basicamente Não, então Ah, deu a metade do coração Deu? Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro A gente foi atrás dos amantes Não era ela e o não sei o que O cara, alguma coisa assim É, ela e o George E agora? Agora foi bonitinha essa parte Na casa, mano É, porque aí não precisam Prestar atenção Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Só ia passar pela chama dourada Aqui Ah, o Jack vai com a gente agora? Ai, vamos levar ele Para casa, né Ah lá, ele vai para o horizonte Ele quer o horizonte Ah, vai nada Sumiu já o tiozão Então, mas realmente, né Essa daqui Tipo, é muito Você chega no lugar Assiste Ah, mano A maioria da... Então, o maior problema É que, mano É... Porque a primeira Não sei se é a primeira Mas que a gente jogou lá Era muito da hora Tipo, tinha que ser as estrelas Para resolver Achar a ilha do tubarão Não lembro Alguma coisa assim Era mal da hora, mano Um monte de coisa Para achar, mano É Vocês que não jogaram certo É, a gente jogou errado Ele não está aqui Cadê ele? Não faz nem sentido Essa frase Ele não jogou certo O dia O sol já nasceu Na fazendinha Acorda Eu queria mais enigmas Piratas, cara Não prestam atenção Cara, e sem prestar atenção A gente está aqui Na primeira Não tinha como não prestar atenção Porque tinha um monte de puzzle Direitinha, direitinha Direitinha Shroud Breaker é a melhor Então, essa mesmo Que a gente jogou Shroud Breaker Shroud... Shroud Breaker Olha que brilha poluição Que no final Tem que matar o esqueletão, não é? Esse foi muito da hora, mano Foi no que a gente jogou, na verdade Eu não joguei os outros Tem outros da hora também, Shroud Breaker Ou não? Olha lá, o Jack está com a gente Agora sim E aí, Jacks? O meu jogo já quer cair já Olha o tanto de barco com a gente É, para tirar o rachinho lá de boa Três dias para matar a mulher lá Até pensaram que estava bugado Não lembro, mano Mas engraçado que a vela dos outros barcos Está toda rasgada, né? É porque a gente está no mundo dos mortos Esses barcos são afundados Mas está afundado Porque a gente está no mundo dos mortos Ele está de ponta cabeça Na verdade, ele está voando Calma, ele está afundado Ou ele está voando afundado? Então, a gente está de ponta cabeça Nesse mundo, Val Porque o mundo dos mortos Na verdade, é o Upside Down Então, esse barco Ele está grudado no teto Voando, entendeu? Que? Cara, vocês têm que entender muito Sobre o outro lado ainda Mas o mundo dos mortos é... Calma, você tem contato com o outro lado? Eu tenho, eu tenho É, eu não entendi, mano É, mano O cara é o... Sei lá É, ele perdeu a bússola, mano Ai, ai, Cap'n Ai, ai, Cap'n Ah, eu queria umas missões de seguir a estrela Mal da hora das estrelas Olha os piratas tocando música aqui pra nós Não, eu não estou vendo legenda não, mano Eu vi com o meu pai aqui Não nada esse maluco aqui, hein Me deixou cair Mentira, Paulo É sério? Da hora esse peixe que você vai piscar aí Eu peguei um peixe fantasma Caraca, o peixe fantasma é muito grande É, é mesmo, olha o peixe dele É enorme É, meu jogo bugou Caraca Meu jogo bugou Eu não consigo tirar a vara da mão Ai, consegui Eu sei, porque só a vara está flutuando Estava mesmo? Estava O Fall sempre cai... Mano, o Fall sempre cai Nesse momento, é no mesmo lugar É É esse lugar aí, eu não gosto de mim É sempre antes da cutscenezinha de acabar o capítulo, sei lá, mano Agora vai aparecer o Sea of Thieves agora Agora vai escrever o Sea of Thieves, que é agora que começou Olha lá, ó Ó Ó Agora, hein, ó Ó Ó Agora, hein, ó Ó, agora vai escrever, hein, ó Ó, vai escrever na tela agora, Sea of Thieves Sea of Thieves agora, ó Ó Olha lá, ó Vai escrever, hein, ó Ó, agora vai escrever ali, ó Sea of Thieves, ó lá, ó Sea of Thieves? Sea of Thieves agora, ó Aqui apareceu, aqui apareceu Que apareceu Bem rapidinho, ali Bora, então, mais um Bora, então, mais um Foi, não ouvi É É É É Amém.